Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, o realizou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu vi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, vamos ler juntos, irmãos, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Meu Deus, que palavra tão poderosa. Senhor, esta é a palavra que nós queremos receber do Senhor. As orações que foram feitas neste lugar, sejam atendidas. Mas nós queremos estar em condições de orar, Senhor. Senhor, ouve dos céus. Espírito Santo que está dentro de nós, ouve de dentro de nós. E nos atende, nos abençoa. Põe Tua mão sobre nós. Nós oramos a Ti, ó Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, ultimamente, nós temos buscado insistentemente o Senhor, para que nós tenhamos uma experiência melhor com o Senhor. Nosso alvo é estar mais perto de Jesus. Nosso alvo é parecer com Jesus. Nosso objetivo é ter uma vida certa, santa e reta na presença do Senhor, e não simplesmente diante dos homens. Nosso desejo é ser pessoas que são, de fato, orientadas, dirigidas, conduzidas por Jesus regularmente. Nós temos chamado isto de uma nova pegada. Nós chamamos isto, como no nosso tema do ano, de mover das águas. Às vezes, nós chamamos isto de mover do Espírito. Às vezes, nós chamamos isto de uma unção sobrenatural no culto. A verdade é que nós precisamos mais de Deus. Nós estamos vivendo num mundo muito mal, muito iníquo, muito perverso. Mas é interessante, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo num mundo muito mal, muito iníquo, muito perverso, A igreja está muito misturada, a igreja está muito influenciada, a igreja tem muito do mundo em si, e menos dos céus dentro de si. E o nosso grande desafio nesta noite é ministrar ao nosso coração uma ideia de avivamento, porque avivamento é maior do que uma pegada. Avivamento é maior do que um mover do Espírito. Avivamento é maior do que uma visitação, alguns chamam de visitação, o que estamos chamando de pegada e mover do Espírito, um são do Espírito. Quando nós pensamos em avivamento, vem à nossa mente algumas ideias, e você vai poder pensar em algumas ideias na célula. possivelmente uma ideia de avivamento que alguns podem pensar é uma igreja com aquele louvorzão, cheio de exultação, alegria, um altar cheio de ministros muito competentes, muito capazes, com lindas vozes, e um ministrador com um tipo de... como se fosse uma espécie de animador de palco, procurando levar as pessoas nas maiores alturas, através do louvor. Pode ser, mas não é isto. Alguns pensam em avivamento, como muita gente caindo no chão, andando no sapatinho de fogo, e de reteté e coisa e tal. Pode ser, mas não é isto. Uma igreja cheia, muito cheia, animada, empolgada, vibrante, e o senhor, assim, sendo visivelmente percebido no ambiente. Pode ser, mas não é isto. Uma igreja com manifestações sobrenaturais, com alguém se levantando e falando em línguas, outro se levantando e interpretando, outro indo e impondo a mão sobre o cego, e ele vem vendo alguém trazendo uma profecia. Pode ser, mas não é isto. Ainda poderíamos imaginar um culto bem barulhento, com um pregador mais barulhento ainda, daquele tipo, se Deus não fizer o que eu estou falando aqui hoje, ele deixa de ser Deus. É, tem pregador que fala assim. Você já ouviu isto? Se hoje Deus não fizer milagre aqui, ele não é Deus. Mas, mesmo que faça ou não faça, isto não é conceito de avivamento. Todas essas coisas podem existir nos nossos cultos, sem estar havendo, de fato, realmente um avivamento. Por outro lado, a gente pode e deve reconhecer que muitas igrejas, e nós estamos entre essas muitas igrejas, estão vivendo um momento bom, um momento de presença viva de Deus, um momento de experiências sobrenaturais, pessoas que são tomadas pela presença de Deus, vivem ali aquele momento de calor intenso, alguns choram de emoção, de sentir que Deus está neste lugar, alguns são ministrados em dores, em tristezas, a um mover a uma unção de Deus, neste culto hoje, alguns momentos foram ungidos, aqueles momentos que o dirigente da reunião, hoje o pastor Félix dirigiu a maior parte da reunião, a gente tem momentos que a gente nem sabe como, o que fazer, porque há uma presença tão viva de Deus, e a gente tem aquela sensação de que, se eu me mover errado, eu posso sair da unção, e levar toda a igreja a sair da unção comigo. Mas isto ainda não é um avivamento. Pastor Hernandes, Dias Lopes, ele vai falar de o que não é um avivamento, ele disse, não é um programa agendado da igreja, e de fato, ainda que alguém programe uma conferência de avivamento, um domingo com Jesus, e o chame de avivamento, isso não o torna um avivamento, porque avivamento vem do céu, vem de Deus, avivamento é buscado por nós, mas nós não podemos determinar que neste domingo um avivamento comece, porque nós simplesmente marcamos. Quem marcou o avivamento de Atos 2 foi quem? Foram os discípulos? Foi Jesus que disse, espera aí até que do alto vai descer o Espírito Santo sobre você. Um avivamento não é uma mudança, segundo ele, não é uma mudança de hábitos, nos costumes, nas culturas, na liturgia da igreja, isso tudo de fato acontece no avivamento, mas isso não é um avivamento, só isso não é um avivamento. Não é um mover centrado no aspecto carismático, como eu já falei, pentecostal. Não é uma onda, avivamento não é uma onda, não é um mover temporário. E avivamento não é uma campanha poderosa de evangelismo com centenas, milhares de conversões. De forma sintética, o que seria um avivamento? O nosso dicionário nos ajuda, porque ele é neutro. Então, se você vai lá no Wikipedia, está lá, o avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este, diz o dicionário, é um termo bastante usado no âmbito religioso, para se referir ao período de renovação espiritual. O dicionário termina, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Mas há uma conceituação mais nossa, de teólogos mais nosso, que diz que avivamento é um abundante derramamento do Espírito Santo de Deus entre o seu povo, renovando e despertando a sua preguiça espiritual e a sua desobediência, levando-o a preocupar-se com o pecado, com a santidade de vida e a glória de Deus. Podemos dizer que o avivamento pode ser individual, pode ser coletivo, pode ocorrer numa igreja local ou em todas as comunidades de um bairro, pode atingir uma região, pode atingir até uma nação inteira. Avivalistas individuais, um dos mais conhecidos, quem se lembra quem é, pode me ajudar no nome, um grande avivalista, Charles Finney. Charles, quase espuljam, espuljam mais pregador avivalista. Charles Finney, ele era um avivalista nato com as características natas que produzem marcas de um avivamento. quem conhece a história de Charles Finney numa fábrica de roupas, de tecidos. Era uma fábrica e ele chegou e a presença dele provocou um grande quebrantamento, duas, uma ou duas senhoras quiseram escarnecer e com a chegada dele próxima, essas pessoas, elas caíram em pranto e a fábrica parou e ele pregou a palavra e todos daquela fábrica aceitaram a Jesus. Avivamentos de igreja, nós conhecemos diversos. Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Os ex-pentecostais aqui que dizem aleluia. Não é isso? O avivamento da Rua Azusa, ele durou de 1906 a 1915, portanto, durou nove anos. Nove anos. Quem viu falar do avivamento dos moravianos? De 1906 a 1915, nove anos. Quem ouviu falar do avivamento dos moravianos? Foi um avivamento de oração. Cem anos. Cem anos. Culturas, bares, restaurantes, lanchonetes fecharam e nunca mais existiram nesse avivamento dos moravianos. Já contamos diversas vezes a vocês aqui que em 1991, eu e minha esposa e mais outros cem brasileiros foram à África do Sul, em 1991, quando estava havendo um grande avivamento entre os Zulus, ou Zulus, não sei bem qual é o nome certo, mas quando nós fomos lá, já tinha 25 anos que o avivamento estava naquela região. Era um avivamento entre, especificamente, entre os Zulus, que eles eram, eles são negros, entre os negros. Crentes do mundo inteiro, eles tinham um templo para 10 mil pessoas. Eles tinham um culto, acho que duas ou três vezes, amor. Cadê você? Coluna não é? Duas ou três vezes por dia. Acho que era às nove e às quinze, três cultos por dia. Milhares de pessoas de todos os lados. Quando nós chegamos na África do Sul, entre os Zulus, nós não vimos nada de diferente. Não vimos nenhum espetáculo. lá tinha viva, lá uma moça que havia ressuscitado. E ela estava lá para a gente ver. E a mãe dela era uma mãezona do avivamento, do mover de Deus lá entre as mulheres. E era uma mulher que contava a experiência. E era uma coisa muito incrível. irmãos, eu não sei porque tem um texto da Bíblia, o Salmo 42, verso 7, que diz que eu te darei alegria mais do que os seus companheiros. E esse texto, uma madrugada, quando eu lutava com Deus, quando eu ainda estava na igreja histórica, e eu lutava com Deus por algo melhor e maior na minha vida, e o pior é que hoje eu ainda continuo lutando por algo melhor e maior na minha vida. Deus me deu aquele texto. E nós fomos, já contei isso aqui, nós fomos lá para a África do Sul, era uma, um sítio grande, onde eles produziam alimentação para 3, 4, 5 mil pessoas, tudo lá produzido na terra, era a terra que mana leite e mel, era um ambiente de alegria, de povo feliz. Irmãos, hoje nós lutamos aqui para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Lá, irmãos, eles não viviam no pecado, eles não eram acostumados com o pecado, o pecado era, de fato, um acidente na vida deles. hoje, se você for sério com você mesmo, você não acredita que passa um dia sem pecar. Pois eles diziam que passavam um dia sem pecar. E eram tão íntimos de Deus, do Espírito Santo, que eles, que eles percebiam, eles sentiam quando estavam desviando. quando estavam afastando, quando estavam pecando. Eu já contei para vocês de um pastor, um dos pastores líderes, ele foi para uma reunião a uma distância de duas horas da sede, e lá na reunião ele ele ofendeu e não percebeu que ele ofendeu um colega pastor. Ofendeu, é uma palavra que ofendeu. Mas ele não percebeu. E aí ele foi embora, viajou duas horas e chegou em casa. Quando ele estava chegando em casa, o Espírito Santo ministrou o coração dele. Sua palavra machucou o irmão fulano de tal. irmãos, ele não entrou em casa. Ele virou o carro, viajou duas horas para pedir perdão ao irmão. Você faria isto? Ou você diria assim, domingo que vem eu vou encontrar com ele lá no culto, eu peço perdão a ele. Foram coisas desta forma. E aí, o que eu queria contar para vocês é que Deus dá alegria como a nenhum dos seus companheiros, é o texto que me persegue, e Deus me deu algumas alegrias. Uma delas é que quando eu e minha esposa fomos perceber, nós estávamos na casa onde morava o líder do movimento de avivamento naquele lugar. E nós estávamos no quarto dele. E nós dormíamos na cama dele. Todos os demais estavam naquelas cabanas típicas do local. Irmãos conhecidíssimos, pregadores aí de hoje, do Brasil, que você ouve e gosta muito, estavam lá nas cabanas. E eu e a minha esposa estão tendo roupa lavada. roupa lavada, balinha na mesa, cafezinho chegando de manhã no quarto para nós. Sinceramente, eu não sei porquê. Até hoje, o Espírito Santo não me falou porquê. Mas eu e minha esposa... Roupa lavada e passada. banheira quente. Mas, irmãos, eu sei de uma coisa, eu andava muito perto, porque era a denominação que eu pertencia, de muitos destes colegas. Nenhum deles foi tão impactado como eu e minha esposa quanto a ter uma vida certa com Deus. isso nos levou automaticamente a vivenciar o mover que aconteceu em nossa igreja na época, em 1994, e foi até por volta do ano 2000. Ali, o negócio foi fogo puro, a Eli estava lá, o Félix já estava lá, pelo menos a Mônica, eu me lembro dela dando os gritos dela lá. Mas, é importante a gente reforçar, meus irmãos, que o avivamento é para a igreja. Diga comigo, para mim, é para a igreja. Diga para o seu irmão, é para a igreja. Portanto, é para você. O avivamento é para o povo. Amém. Glória a Deus. Então, é para a igreja. A Bíblia diz, se o meu povo, o meu, diga meu, meu povo. Mas, o avivamento também reflete no mundo, extrapola a igreja, vaza da igreja para o mundo, tem consequências na sociedade. O avivamento que fica só na igreja não é avivamento, é um movimento. O texto diz que eu sararei a terra então, terra sarada é terra que abençoa pessoas de fora. Meus irmãos, o nosso texto que nós lemos é o texto de segunda crônicas e nós lemos do verso capítulo 7 do 11 ao 15, mas a nossa ideia é ficar no 14, só para lermos o texto para você ter contexto, mas, na verdade, esse texto começa no capítulo 2 de segunda crônicas, quando Salomão decide construir o templo para adorar o Senhor e esse processo é narrado detalhadamente até o capítulo 5. No capítulo 6 o templo está pronto e Salomão fala ao povo sobre este templo cujo projeto nasceu no coração de Davi. Davi preparou todo este templo para Salomão construir. Após Salomão fazer a sua oração ao Senhor e lhe pedir que as orações feitas neste lugar fossem ouvidas e os sacrifícios recebidos e ele fala também se o povo se afastar, se o povo pecar, se o povo sair da presença do Senhor e cair por caminhos maus e houver da parte do Senhor punição severa por causa do pecado do seu povo, mas se este povo voltar-se para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, ele pede ao Senhor que o Senhor ouça a oração e perdoa o pecado do povo. Após a oração de Salomão, você vê isso no capítulo 6, Deus desce de forma poderosa, a glória do Senhor diz o texto e elas geralmente descem dentro de uma fumaça porque ninguém pode ver a glória, a glória é a presença do Senhor. e eles não conseguem entrar mais no templo porque Deus tomou o tempo. E aí nós vemos que Deus fala este texto para Salomão, Deus aparece para Salomão a partir dos versos 11, à noite, e Ele diz estas coisas e Ele repete. De noite, verso 12, apareceu o Senhor a Salomão e Ele disse ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de oração. Se eu cerrar, Ele está utilizando palavras que Salomão usou, cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sareirei a sua terra e estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meu Deus! Que coisa extraordinária! Baseado neste texto, eu quero pensar com você quais são algumas marcas, alguns sinais de um avivamento. O primeiro deles é se disse o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que carrega o meu nome, o povo que é separado para mim, se humilhar. Por isso que eu brinquei na questão das células logo no início de minha fala. Todo avivamento genuíno, verdadeiro, começa com quebrantamento, sem um coração quebrantado, jamais poderemos experimentar um avivamento sem um coração quebrado. Pode ser que participemos de algumas reuniões chamadas de avivadas, irmãos, através das manipulações das mídias, do poder de pessoas com falas bastante carismáticas, atraentes, e nós pensemos que estamos em um ambiente avivado, mas sem quebrantamento, e às vezes há muito orgulho nesse formato de apresentação cúltica, pode ser que pensemos que tem avivamento, mas sem quebrantamento, sem ser um vaso quebrado, não há avivamento. Enquanto o coração do povo não estiver amolecido, não se dobrar, não se render, não se quebrantar diante do Senhor, não há avivamento. E nós poderíamos dizer que humilhar é ter plena consciência da nossa condição, do nosso estado, é reconhecer que eu e você somos carentes, dependentes da misericórdia de Deus, nós nada temos para oferecer, tudo o que somos, tudo o que temos é bondade de Deus, humilhar é não deixar nenhum espaço para a glória humana, a glória de Deus e a glória do homem jamais podem habitar no mesmo lugar, no mesmo coração. Portanto, se nós temos soberba, porque o ministério meu é melhor, porque nossas células são as mais extraordinárias, se nós falamos isto com alguma intenção de altivez no coração, de que eu sou bom mesmo nisso, eu posso, eu sou capaz, nós não estamos preparados para receber um avivamento, porque isso é vaidade, é orgulho, é soberba, humilhar-se é reconhecer que sem ele nada podemos fazer. nós somos completamente carentes de Deus, nós dizemos todo dia sem tua misericórdia, Senhor, eu não posso estar vivo, eu não posso estar vivo, acho que foi Nininha que me contou que o Ari falou hoje, ele estava bem, foi isso que ele falou, amor? Foi você? É, o que que ele falou, Tiago? Acordou hoje sem sentir nenhuma dor, imagina, quantos se lembram disso? E tem certeza que isso é graça de Deus? Tem certeza que isso é bondade de Deus? Cara, você pode ser excelente lá nos seus talentos e isso é bondade de Deus, o dia que você se orgulhar disso e achar que você é o cara, você caiu. Não é pecado você reconhecer que você é bom nesta ou naquela área, o pecado é você achar que você é o cara. e quando nós temos isto em nós não pode haver avivamento na nossa vida. Mas em segundo lugar, uma marca do avivamento é quando surge um mover de oração e uma busca da presença da face de Deus. O texto diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que tem o meu nome, se o meu povo que é separado para mim orar e buscar a minha face, oração é um dos sinais mais extraordinários de que a igreja está passando por um movimento em direção ao avivamento. Quanto mais oração, quanto mais insistência na oração, quanto mais participação na oração, quanto mais percepção de que nós estamos desejosos de orar, nós estamos ao mesmo tempo buscando a face de Deus. Oração que não tem foco nas bênçãos terrenas, oração que não tem foco nos interesses particulares, mas na presença, na face, no desejo de sentir Deus. esta é a oração que agrada a Deus e começa a demonstrar que Deus está olhando, está chegando para ouvir a oração, ele está em pressa de atender este tipo de oração. Oração que enche a igreja, mas não muda a igreja, não é uma oração provida de avivamento. Meus irmãos, um país que conhece avivamento por oração é a, quem sabe? África do Sul. África do Sul, nós estamos errando aqui algumas vezes. Na África do Sul, lá oram o povo da igreja Assembleia de Deus do David Yangshu que partiu para a glória. O que eu falei? África do Sul? Perdão. Ainda bem que vocês estão comigo. Todo mundo comigo aqui? O Matheus falou isso um monte de vezes. Todo mundo comigo aqui? Se liga em mim aí, se liga em mim aí, me ajuda, por favor. Senão eu saio da linha do avivamento. Irmãos, maravilhoso lá na África do Sul é que se você... lá no Sul, na Coreia do Sul, irmãos, é que você chega lá na igreja do Poe Yangshu, eles oram às quatro, de quatro às cinco, eles oram de cinco às seis e eles oram de seis às sete e a igreja está cheia. Diz que eles saem rapidamente como só eles sabem fazer e eles chegam rapidamente e eles oram por uma hora e eles saem, o último grupo entra às seis e saem às sete. Mas se você for na igreja presbiteriana, funciona do mesmo jeito, se você for na igreja batista, funciona do mesmo jeito. Eles não têm problema com oração, eles oram porque sabem que o Senhor se agrada deles quando eles estão prostrados diante do Senhor. Então, nós estamos dando passos lentos, mas já estamos, amém? nossos ministérios, nós temos aqui uma manhã de oração, quinta-feira estava uma maravilha, não é, Félix? Onze pessoas, três homens e oito mulheres, eu contei. E vivas Marias, que estão na beira do púlpito, na beira do túmulo. na retrasada, teve mais homens, oito homens, oito, aleluia, mas vai chegar a ser oitenta, oitocentos, irmãos, quando nós estivermos no avivamento, nós teremos desejo de orar, a gente não vai precisar avisar aqui que na segunda tem oração das mulheres e dos diálogos, que na terça os adolescentes estão incendiados, que os jovens estão de joelhos, nós não vamos precisar de dizer isso, que as pessoas vão perguntar amanhã mesmo, qual é, o que tem aqui na igreja amanhã, as pessoas vão bater na porta, o que tem aqui hoje? Num avivamento, as coisas funcionam, as pessoas, o povo não vai orar por mero legalismo, por hábito, por cultura, por costume ou por formalidade, há um forte desejo de desfrutar da face, da presença do senhor e a gente sabe que quando a gente faz isso em família, em grupo, em irmãos, o senhor chega mais rápido porque ele se agrada de onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ele se agrada de estar presente, o povo não vai mais buscar por medo dos seus castigos, por causa de suas bênçãos, mas por causa da intimidade, por estar mais parecido, por desejar mais a pessoa do senhor, o povo não vai mais buscar apenas por causa de religiosidade, de cultura, de que tem que ir à reunião de oração, mas o seu coração tem fome da presença do senhor, a carência, a desejo, a fome, a sede da presença do senhor, as reuniões serão muito mais fortes, gente querendo Deus e não respostas de Deus, gente querendo a face de Deus, a pessoa de Deus, em terceiro lugar, uma terceira marca de avivamento, a arrependimento genuíno e abandono do pecado. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo que temos experimentado aqui, amém? Pelas visitações de Deus em nossa vida, amém? Os cultos que Deus tem feito aqui, tem cultos que a gente fala assim, que coisa espetacular, não queria que terminasse, você já esteve aqui assim, não esteve? Há outras igrejas vivenciando isso, nós não somos os únicos, graças ao Senhor por isso, Deus está se movendo nos senhos das igrejas, mas sabe qual é a minha maior insatisfação e ela começa por mim mesmo, não é por causa de vocês não, eu, eu, valteci, a minha maior insatisfação é depois de um mover de Deus, eu saio dali do lado de fora, eu sou o mesmo, eu não mudei nada, eu fui confrontado num monte de coisa, eu disse isso é verdade, eu continuo mesmo, aquela alegria, aquela exultação, aquela glória descida, aquele júbilo, aquele prazer de estar na presença do Senhor, ali fora acaba, às vezes a gente já entra no carro brigando, já discute ali fora com o irmão, quando essas coisas pararem de acontecer em nosso meio, quando o culto transformar a nossa vida e nós saímos daqui chorando, aí nós saberemos que estamos num avivamento, então, há arrependimento e abandono do pecado, no avivamento, o pecado é tratado com seriedade, o Espírito Santo trabalha com seriedade no nosso coração, há espaço para mudanças e transformações espirituais radicais, quando o avivamento chega, o pecado tem que sair, não combina, quem parece com Jesus, com quem parece com o mundo, o avivamento varre toda a sujeira, todo aquele tapete que nós colocamos lá e vamos colocando o decorrer da vida e não mudamos a nossa história, esse tapete é retirado do nosso coração e não há mais lugar para pecados pecados acariciados, sabe, que a gente usa sempre essa expressão, aquele pecadinho que a gente gosta dele, a gente sabe que está errado e a gente diz assim, mas Deus é tão misericordioso, não é verdade? Acho que você não tem esse pecado, não, acho que só uns aqui, eu, pastor Félix, mas quando há avivamento, nem eu, nem o pastor Félix, nem você, queremos pecados, pecadinhos, guardados, escondidos, como que uma igreja age num tempo de avivamento, pecado é tratado abertamente e com franqueza diante de Deus, as pessoas se voltam para o Senhor e rasgam o seu coração, como diz o Joel, rasgai o vosso coração e não as suas vestes diante do Senhor, as pessoas não suportam mais ser dominada pelo pecado e elas buscam com ansiedade se libertarem de toda a prisão do pecado, em avivamento, meus irmãos, não há crentes brigando um com o outro, os crentes se disciplinando mutuamente, porque falam mal do outro, porque criticam o outro, porque julgam o outro, em avivamento há discipulado, há crente que apoia o outro, que ajuda o outro, que ensina o outro, que confronta o outro em amor, mostrando que ele está errado e lutando para que ele tenha a visão certa. Os santos ficam muito mais interessados em viver uma vida santa, as distrações, as atrações do presente século são abandonadas, assim como todo pecado oculto, escondido, ele é retirado, o temor do Senhor domina os nossos corações e a santidade reina em nossa vida, irmãos. o que eu estou falando não é sonho, como eu disse para vocês no início, eu e minha esposa vimos isto, cem brasileiros vimos isto, houve uma coisa tão natural, era um terreno de terra, de terra, nós estávamos andando com o guia que falava em português, e aí os crentes já estavam reunidos e já estavam brigando entre si, lá na terra do avivamento, para com isso, é um homem aí e tal, e ele está dizendo, vocês ficam falando que não conseguem parar de pecar, é porque vocês não estão vivendo com o Espírito Santo dentro de vocês, e aí alguém jogou um papel de bala no chão, e aí ele humildemente pegou o papel de bala e botou no bolso, e a pessoa falou, está vendo, você está jogando papel de bala no chão, as coisas estão mínimas, e a gente brigando por coisas mínimas, e ele assim, sabe, andando por sobre as águas, como o Pedro andou, não sabendo que havia uma profundidade enorme, quando o avivamento está presente, meus irmãos, o pecado não fica, e a gente tem alegria de andar com Jesus, e a gente já está pensando em encerrar, qual seria o resultado de tudo isto, de andar no mover, qual seria o resultado de um avivamento em nossa igreja, vai haver uma revolução na oração, como eu falei, nós passaremos a orar mais, muito mais, com mais vigor, com intensidade, nosso coração viverá, será uma lareira, aderirá em chamas, vai haver vida certa com Deus, perdoarei os seus pecados, uma igreja avivada vive sem culpa, sem acusação, sem condenação, o sangue da cruz faz sentido no nosso coração, uma igreja avivada, abala a sua região, nossa comunidade, nosso bairro, nossos vizinhos, buscarão com ansiedade, saberão que Deus está no meio deste povo, que uma coisa linda e extraordinária está acontecendo, vocês se lembram como Pedro pregou para 3 mil pessoas, o que é que causou Pedro ter a chance de pregar para 3 mil pessoas, ou para haver 3 mil conversões, vocês se lembram? Porque o Espírito Santo desceu e foi um barulho grande, tradicional não gosta deste barulho, não, pentecostal gosta mais deste barulho, um barulho tão grande que as pessoas vieram ver o que estava acontecendo. Então, as pessoas vêm ver o barulho que está acontecendo e as pessoas vêm ver se a nossa vida está mudada de verdade e as pessoas começam a perceber que elas estão em pecado, elas estão perdidas, elas sentem o peso do pecado por estarem conversando conosco e nos veem com a face livre, liberta, com o brilho de Jesus no rosto, as pessoas querem o que nós estamos vivenciando. A cidade, a terra, a nação, o bairro, a rua será abalada, as pessoas vão querer casa de paz, nós não vamos correr atrás das casas de paz, mas as pessoas nos procurarão, baterão em nossa porta e pedirão para nós orarmos por ela, você na faculdade, os seus colegas que riem de você vão te chamar em separado e vão pedir para você orar por ele, você vai pedir para ele chamar os outros colegas deles e eles passarão por uma visitação de Deus naquele momento e você imporá as mãos sobre eles e Deus vai abençoá-los por causa de sua oração, porque o Senhor diz nesse texto que eu ouvirei a sua oração, a igreja será procurada pelas pessoas que não conhecem o Senhor, sentindo o peso dos seus pecados, desejando ardentemente o perdão de Jesus, nós não mais precisaremos fazer aqueles apelos que nós fazemos aqui de consagração, de arrependimento, de confissão, as pessoas virão naturalmente enquanto pregamos, as pessoas sentirão o peso do seu pecado, as pessoas se arrependerão e as pessoas viverão no Senhor, em avivamento ninguém está satisfeito com a vida que tem, em avivamento todos querem ser melhor no outro dia, melhor do que foi hoje, em avivamento uma meia mentira é um grande pecado, em avivamento um olhar crítico é um pecado terrível, em avivamento deixar de falar com o irmão e passar meses sem falar com esse irmão, virar a cara para o irmão, isso é um pecado, Charles Finney ele quebrou todas as trilhas, os valores da igreja do seu tempo e aonde ele chegava bagunçava tudo irmãos, bagunçava tudo, era crente chorando para tudo quanto é lado, era gente vindo para aceitar a Jesus, para se arrepender, Charles Finney foi severamente criticado porque ele criou o banco dos arrependidos, era tanta gente se arrependendo e tanta gente chorando, tanta gente ouvindo, tanta gente criticando, tanta gente julgando que ele criou os bancos dos arrependidos, já pensou quando nós tivemos a igreja dos arrependidos, a igreja dos arrependidos, avivamento meus irmãos fará de todos os nossos cultos o maior desejo de nossa vida estarmos juntos cultuando, avivamento meus irmãos levará-nos a nos comprometer com as nossas células e nós irmos não só para sermos abençoados e abençoar, mas nós temos certeza de que será um lugar de muitas conversões, de muita cura, de muita restauração, tem muita gente doente no nosso meio, doente nas emoções, doente no caráter, doente na moral, doente no físico e as nossas células serão celeiros da graça de Deus, ninguém vai ficar suplicando, pedindo para você aparecer na célula, você sabe que é o lugar que você deve estar, é o lugar que te produz alegria e você vai lá e você sente Deus, você já vai correndo ansioso para estar com seus irmãos, ninguém chegará atrasado num culto que é movido por avivamento, as pessoas chegam meia hora antes, irmãos, naquele mover de 94, nossos cultos terminavam, de manhã terminavam meio dia e às vezes nós ficávamos, as lideranças nós ficávamos lá dentro, as pessoas não queriam ir embora, elas só saíam quando nós saímos, ele pode fazer isso em nossa vida, ele pode fazer isso em nossa vida, o peso do pecado não ficará sobre os pastores, os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os líderes da célula, o peso do pecado estará na cruz, haverá pecado sim, mas correremos para pedir perdão, não passará o sol sobre o nosso pecado, não nos cansaremos dos cultos, não teremos pressa de ver qual é a mensagem que tem no nosso celular, não gastaremos tempo com o celular se nós estivermos gastando tempo com o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que carrega o meu nome, se o meu povo que pertence a mim, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a sua terra. isso é o que Jesus promete para mim e para você. Isso é o que Jesus quer fazer comigo e com você. Nós temos que ser uma igreja que esteja na contramão do mundo. Não é dentro do templo, é em casa, é no trabalho, é na faculdade, é no lazer, é no computador, é nas redes sociais. Quem vai ser mais notado na rede social de uma pessoa avivada? Você ou Jesus? Acho que nós vamos desaparecer das redes sociais, não é? Nós vamos só mostrar cultos, igreja louvando, gente ajoelhada no altar confessando pecados, a gente vai pedir para alguém colocar um flash na gente, olha lá, quero botar no Face, que eu estou no Instagram, Face já era, no Instagram, que eu estou me arrependido, eu me arrependi mesmo, eles verão na minha vida que eu estou arrependido. vamos ficar em pé? Irmão, eu não tenho apelo para fazer para você, eu não tenho que te chamar para vir aqui na frente, o clamor de Deus para o nosso coração é que hoje, nesta noite, nós assumamos o compromisso de orar por um avivamento, não nos agradecermos, ingratidão é uma coisa terrível que Deus abomina, a ingratidão leva a murmuração e o senhor puniu severamente o seu povo, não deixar de agradecer pelo que temos recebido, mas não deixarmos de dizer todos os dias que é muito pouco o que temos recebido e entendermos não é que está sendo assim que não é porque Deus está segurando a sua mão sobre nós, é porque nós não estamos buscando e nos colocando o suficiente diante dele para que ele mande mais da sua presença e nós conheçamos mais a sua presença será que algum dia lá no seu devocional lá no seu quarto lá na reunião pequena íntima de você e Deus você vai poder dizer como Moisés disse senhor deixa eu ver sua face senhor está tão glorioso aqui esse momento de devocional de oração deixa eu ver tua face o meu único apelo nesta noite é a igreja evangélica vida vamos juntos vamos juntos lutar por isso orar por isto vamos assumir um compromisso de que você você que está em casa você que está aqui você que senta no último banco você que senta no primeiro banco você que está na lateral você que está aqui você é você mesmo que precisa mudar sou eu sou eu mesmo sou eu volteci que preciso mudar nós precisamos mudar enquanto nós não tivermos sede fome mais desejo de Deus enquanto a ansiedade estiver dominando o nosso coração e nós estivermos fazendo coisas para acalmar a ansiedade do nosso coração Deus não consegue tocar em nós Isaías 59 diz que a mão de Deus continua estendida para nos abençoar mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus igreja evangélica vida vamos ver este mover de Deus este avivamento com as crianças elas orando e impondo as mãos e caindo debaixo da unção do Espírito nós vamos ver os adolescentes cheios de Deus orando chorando quebrantados e atraindo seus amiguinhos para Jesus nós vamos ver os jovens como a Bíblia diz eu vos escrevo porque sois fortes são o exército de Deus nós vamos ver os homens e as mulheres saindo das briguinhas das rixas entre nós os casais e os amigos e as amigas e nós nos voltando para o Senhor juntos vamos errar em avivamento mas vamos nos arrepender quando houver mais arrependimento haverá mais vida mais santidade mais pureza mais retidão igreja evangélica vida um chamado de Deus para mim e para você igreja evangélica vida Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e não há razão para nós nos congratularmos com o nosso pecado igreja evangélica vida em qualquer lugar que formos se o pecado reina e governa o nosso coração nós não estaremos com Jesus que morreu pelos nossos pecados igreja evangélica vida quando Cristo ressuscitou ele levou os nossos pecados e quando ele ressuscitou nós ressuscitamos com ele e nós não precisamos mais carregar os pecados nós não precisamos mais regozijar nos pecados igreja evangélica vida nós temos que sonhar com o céu com os prazeres da glória do Senhor igreja evangélica vida nós estamos muito cheios do mundo nós queremos entretenimento do mundo nós queremos os prazeres do mundo igreja evangélica vida a gente não fala sobre o céu igreja evangélica vida a gente diz que é bom ser de Jesus mas a gente não quer ir morar com Jesus a gente quer viver a vida terrena ainda que seja uma desgraça mas nós ainda queremos viver na terra igreja evangélica vida porque o nosso coração está na terra é na hora de nós começarmos a ver os céus é na hora de nós começarmos a pensar nos céus Paulo diz isso em Colossenses 2 pensar nas coisas lá do alto buscar as coisas lá de cima e não daquelas que são daqui de baixo igreja evangélica vida foi um dia maravilhoso mas pode ser melhor se eu acordar amanhã com a nova proposta de lutar por avivamento por mover por santidade se eu e você se eu e você acordarmos dizendo no que depender de mim eu terei uma vida mais certa diante do meu Deus eu buscarei eu priorizarei o meu tempo com Deus eu buscarei a palavra e eu vou obedecer a palavra quando eu estiver sendo confrontado com o pecado e a palavra me disser que eu estou em pecado eu vou parar eu vou parar mesmo que eu esteja com meu coração meio endurecido por obediência esta palavra eu vou mudar igreja evangélica vida o senhor descerá mais facilmente nos curtos e nós não vamos conseguir nem falar por causa da sua glória em nosso meio eu creio assim senhor ouve essa palavra e move o nosso coração senhor olha e vê cada um de nós e nos inspire nesta noite a não nos contentarmos com o que temos recebido a nos tornarmos impulsivos compulsivos da tua glória da tua presença de estar com o senhor de não pecar de não pecar contra o senhor senhor dá-nos 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 sede dá-nos fome dá-nos desejo ardente estarmos com o senhor Deus sara a nossa terra sara a terra do meu coração do meu coração senhor eu confesso que meu coração é muito duro jesus sara o meu coração senhor tira toda a dureza do meu coração não senhor toda a insensibilidade jesus toda a falta de visão senhor arranca do meu coração tudo o que é mal jesus todo o pensamento impuro ruim maligno arranca da minha mente santifica minha mente porque a tua palavra diz que nós temos a mente de cristo e a mente de cristo é sã é pura e paulo é que nos ensina a dizer que tudo o que é bom tudo o que é amável tudo o que é puro tudo o que é santo tudo o que é respeitável tudo o que é de boa fama é que deve estar dentro da minha mente senhor entra na minha mente entra na minha vida senhor deus me batiza com fogo me queima senhor deus em tudo aquilo que é errado que é pecado eu quero andar com o senhor meu deus faz isto na vida dos meus irmãos todos que quiserem isto que nós entremos numa aliança hoje senhor de lutarmos por sermos mais parecidos com jesus e menos parecido com o mundo a cada dia lutarmos para andarmos com jesus e braços dados para tua glória e para o teu louvor queremos desejar o culto as reuniões de oração as células a tarde e a noite da benção por causa da presença de jesus e não por causa da benção oh meu deus ouve esta palavra move o nosso coração não deixa não deixa senhor não deixa por favor nós saímos daqui e esquecermos as palavras que nós recebemos durante todo este dia a palavra da cruz logo no início da manhã a palavra do fabrício e da morcana senhor falando sobre andar no andar novo a palavra da eide contando o seu testemunho da maísa senhor a palavra do mateus uma palavra simples mas cheias de conteúdo senhor ah senhor que estas palavras esta palavra de de crônicas que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a terra do seu coração sararei a sua família sararei os seus negócios sararei as suas finanças sararei vocês sararei seu coração faz com que este texto exploda na nossa mente no nosso coração esta semana inteira senhor é a nossa oração senhor ó Jesus é a nossa oração no nome de Jesus que a graça do senhor Jesus o amor de Deus pai as ternas consolações do espírito santo esteja com você agora e durante a semana toda até o senhor voltar hoje não cabe nenhum aviso por favor leia o boletim esteja atento ao que Deus quer fazer com você e através de você amém 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 Amém. Amém.